Uma adolescente de 17 anos, moradora da cidade de Timóteo, morreu suspeita de dengue hemorrágica. A prefeitura aguarda o resultado da Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira, para a confirmação ou não do caso. Maria Elisa Bicário Lessa, sepultada nesta quarta-feira, a Gisele Ferreira conta detalhes. É lamentável, Gisele. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A morte por suspeita de dengue da Maria Elisa Bicário Bessa, de 17 anos, está sendo investigada. De acordo com a Secretaria de Saúde de Timóteo, ela procurou uma unidade de saúde com sintomas semelhantes ao de dengue. Foi medicada, liberada e orientada. Que se caso estes sintomas se agravassem, ela procurasse uma unidade de saúde ou um hospital. A Maria Elisa morreu na madrugada desta terça-feira, estava internada no Hospital Márcio Cunha, justamente porque o quadro se agravou. A prefeitura lamentou a morte da adolescente e informou que está prestando toda assistência à família da jovem. E agora, aguarda o resultado dos exames laboratoriais para se confirmar se essa morte é sim relacionada à dengue ou se existe alguma outra possibilidade de alguma outra doença. Nico, eu volto com você. É, esse mosquito faz estrago, né? A gente lamenta e se solidariza com os familiares, né? Essa dengue não é brinquedo não, gente. Não é brinquedo não, tá? Não é brinquedo não, gente.